Irmãos amados, sei o quanto tem jurado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades, desemprego e muita fome E dor de guerras, desespero e afeições Mas ainda existe solução pros teus problemas Entregue a Cristo, Ele pode resolver Receberás a sua bênção hoje mesmo E no teu rosto, um sorriso há de ter Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levante as mãos, receba a bênção nessa hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora As duas lágrimas um anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça, seu amor Não tenhas medo da tribulação da vida Tribulação também passou nosso Jesus Que sofrimento? Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou Como chorou por todos nós ali na luz Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Chora Levante as mãos, receba a bênção nessa hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora 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 mais um pouco Chora Chora mais um pouco 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 Obrigado.